Olá pessoal tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos eu já tô preparando aqui já o começo da minha comida né o prato aí que eu vou apresentar para vocês colocando óleo aqui na frigideira para esquentar e tenho aqui do lado esse peixe é filé de peixe tá gente filé de tilápia eu vou temperar ao meu jeito eu prefiro colocar limão gente mas eu tô sendo limão então vamos colocar vinagre mesmo então no filé eu não gosto de colocar muito tempero então eu coloco só sal pimenta do reino e o vinagre eu coloco muita coisa então acho que de pimenta tá bom eu coloco também o alho tá eu acho que fica bem gostoso e eu claro quero convidar vocês a participar comigo como já todos e todos os outros trabalhos você sempre me acompanham é sempre uma satisfação para mim ter vocês por aqui e me acompanhar aí também no preparo desse meu prato de hoje fazer um peixe um arroz temperado e vai ser esse nosso prato bem gostoso bem temperadinho tá aqui agora vou colocar o alho depois eu finalizo aí com o sal então eu vou colocar uma cabeça de alho ficar bem picadinho e depois eu vou colocar farinha de trigo para ele não derreter ali na fritura é somente isso que eu faço vou terminar aqui de temperar o peixe a minha gordura aqui mais ou menos um dedo já está aquecendo para que eu faça o para que eu frite aí o nosso filé de peixe eu deixei por um tempinho aqui ó o filé de peixe né agora eu coloco dentro aqui para passar farinha farinha pura tá eu não coloquei mais nada nessa farinha e agora daí eu já vou colocar para fritar assim ele vai evitar de derreter o filé vamos colocar aqui quando tiver pronto eu mostro para vocês e vamos aguardar fritar voltando aqui eu quero mostrar para vocês o temperinho que eu vou usar um arroz temperado que eu tenho um arroz cozido que eu tenho eu não quero jogar fora ó tenho dois alho aqui vou colocar por último dois ovo cozido e vou colocar uma cebola e vou colocando os ingredientes aí conforme eu for fazendo o temperando ali na panela vamos fazer preparando o tempero aqui então já vamos começar aqui antes que eu pique o o alho eu vou colocar aqui o de azeite de óleo né eu não gosto de formada muito gorduroso e vamos picar esse alho até que frita ali até que frita o peixe então vai ser o filé de peixe com arroz temperado o arroz já está cozido tá como eu já falei já algumas vezes eu não gosto de jogar nada fora gente então vamos reutilizar esse arroz vamos fazer um temperinho delicioso nessa panela e vamos colocar esse arroz vou picar aqui o tempero alho cebola e eu vou colocar um pouco desse temperinho meu que eu sempre uso tá temperinho quando eu faço sempre uso até acabar mais um o o o o Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O peixe aqui Se você quiser colocar temperinhos verdes Fica à vontade, tá? Esse meu arroz, ele tá... Ele tá... E aí 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 para vocês, eu não jogo nada fora, então eu já vou preparar um pratinho, vou preparar um prato bem bonito, olha que coisa mais linda, vamos colocar aqui o peixinho, deixei por cima aqui para pôr tomadas que nem queijo, deixa eu ver, acho que vou colocar por aqui mesmo, vou colocar por aqui, ai que lindo esse pratinho, uma saladinha, uma saladinha, vamos colocar uma saladinha, e eu quero implementar aqui uma banana, se você gosta você coloca, se não, não precisa colocar, é isso ai, vou temperar aqui minha saladinha, um pouquinho de sal, não exagere no sal, eu sempre falo ai nos meus vídeos, não exagerar no sal, vamos pôr aqui um pouquinho de vinagre, se você quiser colocar óleo, você coloca, não, não precisa, pratinho pronto, prontinho, está ai o nosso prato principal, que lindeza, espero que vocês tenham gostado de participar comigo, desse, mais uma vez, desse prato, dessa montagem de prato, o peixe fica muito gostoso, e esse arrozinho temperado, gente, não jogue nada fora, sempre use o quanto você puder de alimento, tá bom? Deus abençoe, gente, até mais, tchau! Deus abençoe, gente, tchau!